Bom, gente, fazer um agradecimento aqui a todos os patrocinadores que fizeram parte dessa live e fez com que acontecesse. Há um tempo eu já estava planejando fazer e dessa vez deu certo, graças a Deus. É muito tempo sem, às vezes, cantar, fazer um repertório, igual eu fiz hoje. Então, assim, eu estou voltando aos poucos, vocês aí que acompanharam toda a história. Porque eu não quero chorar, mas eu vou chorar. Menino, tu vai fazer eu chorar. Chorei! A gente que... Deus passa por tanta coisa. Pode chorar, chorar faz parte da vida. Hoje está sendo, assim, um dia muito especial para mim, porque é a primeira vez fazendo um trabalho solo. Sem espécie de chorar. Vocês querem que eu choro? Está ficando chorando, meu Deus. Mas é só um agradecimento, assim, de verdade, de todo o coração, porque... Só Deus sabe, assim, tudo o que eu passei e tudo o que eu continuo passando ainda. Todos os dias, é dia de luta. Todos os dias eu passo por alguma coisa, assim, que eu fico, meu Deus, como que isso pode acontecer comigo? E eu acredito que tudo o que acontece de ruim na nossa vida é para melhorar. Eu nunca imaginei, assim, cantar sozinha, nunca imaginei cantar solo. Vou dizer que não é fácil, não está sendo fácil. Acho que a maioria que está aqui conhece a minha história e sabe um pouquinho. Eu nunca imaginei, assim, cantar sozinha, nunca imaginei. E se eu continuei, se eu estou aqui até hoje, por amigos que estão próximos a mim, me incentivando todos os dias, eu sempre estou falando, ai, meu Deus, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Sozinha é muito difícil e hoje eu estou aqui fazendo o meu trabalho. E a única coisa que eu não penso hoje é em desistir, porque pessoas como meus amigos que estão perto de mim, sempre estão me dando força. Especialmente o Saulo, a Uélito que está editando meus vídeos, a todos os meus amigos próximos, minha família, com certeza, né, que é a base, a principal de tudo, Deus. Que bom. Minha família veio até aqui. E isso aqui mostra que a gente não pode desistir, independente das coisas que acontecem com você, ainda mais quando é um da família, né, que te deixa assim, não que deixa, né, mas tipo, segue outro caminho, então você está ali, está no mesmo caminho e parece que não vai conseguir, e você olha e fala, não, eu sou capaz, mesmo assim vai dar certo. E é só agradecimento mesmo de verdade, porque se não fosse todas as redes sociais, pelas mensagens de carinho que eu recebi, durante todo esse tempo que eu fiquei sozinha, que eu fiquei no solo, Então, esse choro é mais de felicidade, e de ver o quanto eu fui forte, o quanto eu pensava que eu não era capaz, o quanto eu pensava que eu não conseguia fazer as minhas coisas. Ai, gente, eu choro mesmo, eu chorei em bom bebê. Só agradecer a Deus mesmo por tudo. E é isso. Todos que estão me apoiando. Meus cílios estão arrancando, vou arrancar ele aqui agora. Ah, fala. É isso aí. Bom, gente, eu não sou muito pra lá, mas eu quero agradecer aqui a todos, né, porque por onde a gente passou, eu e a gente lá, né, aqui em Giparaná, então o pessoal acolheu a gente muito bem. Aí eu quero agradecer aí o Sandro, né, da Alta Escola Giparaná. Também quero agradecer também o pessoal da Duarte Son, os meninos lá que recebem a gente muito bem quando a gente chega lá, né, e o Marquinhos, o proprietário lá, que eu acho que eu esqueci como é o nome dele agora, como é que é? Marquinhos? O Marquinhos. Ah, Roséias, Roséias. E assim, é... Hoje eu vejo assim o quanto que esse trabalho mexe com a gente. Hoje esses meninos estão aqui, Carlão, ali do baixo, o Tiago aqui do violão, de Ney, ali, do... da bateria. E hoje a gente vê, assim, é... o quanto a música transforma a gente, né, e vê que isso mesmo é pra gente, vê a alegria deles fazendo esse trabalho junto comigo também, porque foi a primeira vez, né, eu no solo, eles foram o primeiro a tocar comigo, com a banda, né, então... tá sendo um dia muito especial pra mim. Então, obrigada a todos vocês, tá bom? Vou fazer a saideira, vou falar... Você quer agradecer? Bem, gente, eu quero agradecer também aqui os músicos, né, eles que se deslocaram da sua casa pra vir aqui, pra fazer essa festa junto com nós, aqui, pra... pra todo mundo, né, e... o rapaz ali que a gente já trabalhou junto, Réveillon de Almorada do Oeste, ele fez com as princesas do sertanejo, então, na época, né, o Dinei, então eu quero agradecer muito a ele por ter vindo, e agradecer também a todos que estão aqui presentes, os câmaras que estão aqui, os meninos, né, que estão aí fazendo essa festa acontecer aqui, essa live, e... o pessoal da casa também, né, gente, o Saulo e toda a sua equipe também, que está aí, sempre empenhado aí pra poder ajudar a gente, ajudar a gente de Gomes, né, que... quer levar essa vida de cantor aí pela frente, né, que não é fácil, todo mundo sabe que não é fácil, a gente vem batalhando, batalhando, e... não é fácil, a gente corre atrás, não vamos deixar a peteca cair, então, porque... nós temos que honrar o nosso estado de Rondônia, né, levar aí a música e o Afro, pra onde a gente for, mas é isso aí, muito obrigado aí a todos. Vou cantar a saideira, todo mundo chorou aqui, meu Deus, povo chorão, tá igual eu, vamos pra saideira, muito obrigada a todos vocês que participaram dessa live, foi com muito carinho, muito na correria, um pouquinho assim, em cima do que a gente tava planejando, mas foi maravilhoso, e... foi bem melhor do que eu tava imaginando, bora pra saideira. Vamos fazer a mim, então, que me ama nada.